Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Agradecer o carinho de todo mundo aí. Aí, graças a Deus, consegui. Tinha aqui um bicho descansando, querendo parar. Graças a Deus, uma oportunidade alcançada aí. Pra deixar aqui uma mensagem pra todo mundo aí. Realizar depende apenas da gente. Ver atrás. Abraçar o mundo de oportunidade que tá lá fora. Tamo aí. O resto é com a gente. E pra Deus força e não desanimar a gente. O restante é com a gente. Tamo aqui esperando pra carregar. No posto do Marajó. Beleno, Pará. Carregar pra São Paulo. De São Paulo pra Fortaleza. E eu achei que um dia isso nunca aconteceu. Tô aqui pra provar e mostrar o testemunho que Deus é bom. Deus, quando ele vê a batalha da pessoa, eles... Ele dá aquele empurrãozinho e basta você agarrar a oportunidade. A oportunidade no mundo de trabalho aí pra quem tá iniciando é difícil. Mas não é impossível, não. Não pode desistir, não. Tá aqui a prova disso. Eu não desisti. Tô dentro hoje de um caminhão aqui. Sobre a minha condução. E... Empresa boa. E foi a empresa que me deu oportunidade... Sem ter registro em carteira, assim... Comprovação de experiência. Só falou, ó. Tá a conta, Dô? Mas deixa comigo. Fiz a minha primeira entrega pela empresa. Graças a Deus, tudo bem sucedido. Tudo dentro da normalidade. Recebi o primeiro elogio do patrão. Agora é só pra ir pro mundão afora aí. E eu sei que... Eu sei porque eu passei já por isso. A pessoa acha que... Talvez eu vendo um vídeo desse aqui que eu tô gravando... Ah, mas... Pra ele foi fácil. Por que pra mim tá sendo difícil? Desiste, não. Desiste, não. Mas pra mim foi difícil também. Muito difícil. Fiquei... Dois meses. Dois meses procurando, procurando, procurando. Quando eu achei que tava tudo acabado. Aí... Essa empresa pegou e me ligou. Falou, ó. Tá afim de fazer um teste? Falei, ó. Mas eu não tenho comprovação de carteira. Falei, ó. Não, perguntei se você tá afim de fazer um teste. Falei, ó. Eu tô. Falei, ó. Na minha primeira viagem. Graças a Deus, tudo tranquilo. Não aconteceu nada. Entreguei tudo certinho. Tá tudo, as notas já tudo entregue. Agora eu vou carregar. Agora eu vou carregar. E... Quando a oportunidade aparece, é só... Você mostrar o seu melhor, mostrar o que você é capaz de fazer e acreditar em você mesmo. Aí... Depois o resto é só o ouro. Agradeço muito aí as pessoas que me ajudou. A palavra de incentivo, a minha família, meus amigos. É só o pessoal aqui que assiste meus vídeos. E é isso aí. Agora daqui pra frente, vou poder estar compartilhando minhas viagens aí com todo mundo aí. Iniciar essa nova jornada aqui e mostrar um pouco desse Brasil pra todo mundo aí. E peço aí, carecidamente aí, quem assistiu esse vídeo aí, deixar aquele joinha lá pra dar aquela fortalecida no canal aí. E a gente poder produzir conteúdo, fazer coisa legal, coisa bacana, tudo coisa saudável, nada de crítica, sem envolvimento político, nada. É só mesmo a vida que a gente leva aqui. E é isso aí. Eu vou... Vou agora ali almoçar. Eu só tenho muito a agradecer mesmo aí. As pessoas que tiraram minhas dúvidas. O mundo de dúvidas, né? A gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas acaba não sendo. Depois que você pega a manha no negócio, você desenrola rapidinho. Mas... Eu só falo isso mesmo pra... Pra quem tá querendo começar e tirou a sua categoria D ou... Aconteceu que nem eu, eu tirei a D e tirei a E depois. E nada de oportunidade. E você fala, meu... Tirei a carteira à toa. Não tô conseguindo emprego. Mas sempre tem aquela portinha que Deus deixa escondida ali, aberta ali. Que é uma... Que é uma rota de fuga pra gente. E a primeira oportunidade que aparecer, cai pra dentro. Mesmo que não seja boa. Cai pra dentro. Porque através daquela... Daquela ruim, você vai... Vai aparecer as boas, né? Eu trabalhei em tanta empresa aí, dirigindo caminhão também. Mas não era... Empresas, né? Que dá aquele valor pro profissional. Mas graças a Deus. Deus me abençoou com essa daqui. Agora é só tirar o chapéu e agradecer a Deus e... Tamo aí. Quando vocês assistirem esse vídeo aí... Coloca lá nos comentários. Cidade. Município, de onde você tá falando. Pra gente espalhar aí... Esses conteúdos aí que a gente vai começar a fazer aí daqui pra frente. Esses conteúdos do Top Z aí. Aí, vamos ver. Expandindo o canal, vou fazer aí umas camisetas, uns bonés. Pra distribuir aí pra galera. Fazer uns adesivos. Começar. Agora tá trabalhando, agora vamos começar, hein? É isso aí, pessoal. Se quer se dar aquela forcinha lá no... Gostar ou não gostar, não tem problema. Vem lá o joinha lá, que só vai... Custar uma dedada na tela aí. Mais nada. E isso me ajuda muito aqui. Então, beleza, galera. Um abraço pra todos aí. Um beijo no coração de todo mundo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo. E... Tudo de bom. Tchau, tchau.